Mesmo nesse tempo difícil de pandemia, a justiça, através da corrigidoria, o desembargador que leu, tem orientado para que a corrigidoria possa desenvolver os programas. E esse Valério, esse Mariana, esse telespectador é um projeto de um cunho social relevante. Que é o pai presente? É quando a criança ou mesmo adulto não tem o nome do pai no registro de nascimento. Só quem passou por isso, só quem sabe essa situação, realmente sabe o que significa ter o nome do pai na certidão de nascimento. E como é que funciona, doutor? Eu queria que o senhor explicasse para a gente, assim, facilita a encontrar esse pai, por exemplo, se a mãe que está assistindo sabe quem é o pai, mas ainda não tem esse reconhecimento. O que ela tem que fazer? Então vamos lá, Mariana. Só para você ter uma noção, foi feito um censo pela EducaCenso, o Censo da Educação, Ministério da Educação, 4 milhões e 600 mil pessoas não tem o nome. São crianças na escola que não tem o nome. Você não tem o nome? Então procura o pai presente. O telefone é 991-45-2237. Repetindo, 991-45-2237. Então você comunica nesse telefone ou pelo site do TJ, pai presente arroba TJ Goiás. Você então comunica, fornece o nome, fornece o local, fornece o contato ou a coordenação do programa entra em contato com o suposto pai e ele então vai manifestar. Não vou reconhecer. Então tem a videoconferência que resguarda a intimidade, que resguarda todo o sigilo necessário. Bom, Mariana, aí ele fala, não, eu tenho dúvida. Prefiro que se faça o DNA. Então nesta hora é feito o exame de DNA. E o importante é que é sem custas, sem advogado, sem gasto. Isso que eu ia falar. Importante isso, né? É um cunho social, viu, Mariana? Viu, Valério? Cláudio, é nesse sentido assim de que o programa tem um cunho social muito extenso, muito bom. Então, se você vive essa situação, se você tem algum parente, algum amigo. Ô, Cláudio, às vezes tem até bullying nisso. Criança na escola, na sua certidão, não tem o nome do seu pai e tal. Tem tudo isso, viu, Cláudio? O que que acontece? Tem mesmo. É um programa social relevante. O senhor falou um número de 4 milhões. Aqui em Goiás, esse levantamento é de Goiás? A gente tem, mais ou menos, quantas pessoas estão nessa situação aqui? Depois que o programa surgiu, foi em 2012, desenvolvido pelo CNJ, orientação, nós temos mais de 16 mil casos resolvidos. Em Goiás, nós não temos o censo exato. Esse censo que eu passei, do CACENSA, é no Brasil. Mas estamos fazendo o levantamento. Mas o importante é que é uma notícia boa nesses tempos difíceis, tempos de pandemia. Como disse o Cláudio aí, cada um fazendo a sua páscara, fica em casa se quiser. E a Corrigidoria tem esse projeto, esse programa Pai Presente, voltado para a sociedade, que é um lado interessante na vida daquele que não tem o nome do pai, desde nascimento. O Cláudio, pode ser adulto também, viu? Pode ser que nós tivéssemos um caso lá, uns 60 anos, um pai de 80, o pai reconheceu.